A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Muy bom. O que é... É muito bom a mãe. Mas me deixei levar para... Eu me deixei... hopefully a mãe Então você, tinha algumaário? No rica... O que? A mulher e a mulher, ou às vezes, são mulheres? É uma história? Bem, é uma forma de não, mas... O espírito, que foram incididos por anos 100 anos, em países em Hawaii e em Mexico. No fim, ela é uma mulher, mas ela é uma mulher. Mas ela é uma mulher. O que? Eu não quero mais. É uma mulher. Olha aí, ela era alguém que não era uma mulher. Essa mulher centuries de riqueza, tem. R Karen, acompanha. Seria morrer porque eles foram criados, e eles foram criados. Que morrem de um homem espeluz. sem um homem que o homem que derraia. Uma mulher que tudo mais faz, que é uma mulher que o homem que ela já teve, é um homem que derraia. Eu acho que o que eu tenho que fazer isso com a conflitação. Você se ouve lá? Eu acho que talvez... Talvez eu tenha feito isso. Não importa o que eu fiz, eu tenho que ter um pouco de medo. Eu tenho que ter que ter um pouco de medo. Eu tenho que ter que ter um pouco de medo. Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. 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 Vamos lá.